Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao canal, quem não é inscrito já se inscreve aí, ativa o sininho de notificações e deixa o like insano que hoje eu vou estar realizando o sonho desse inscrito muito humilde aqui do canal que era chamado de boot por não ter skins aqui no Free Fire então a galera zoava ele aí só porque ele nunca gastou diamantes, tropa, então hoje a gente vai estar gemando muito a conta do moleque se liga só, ele tá no level 50, só comprou um passe aí do mês passado, uns diamantes que ele juntou lá no lobby bora deixar a conta dele muito gemada, também zoa ele aí por não ter o personagem Alok tropinha, quer ver ó, vou mostrar o personagem que ele tem, mas no decorrer do vídeo aí eu vou estar gastando mais de 5 mil diamantes pra ele ficar muito brabo, aqui ó, no coffee vocês podem ver que ele tem algumas skins que ele pegou aí através de evento todas gratuitas, as duas primeiras foram com fragmentos de cubo mágico, essa foi gratuita, essa aqui também através de evento essa foi do passe, se eu não me engano, do mês passado, que ele pegou diamantes lá do lobby e galera, se esse vídeo bater a meta de 10 mil likes, eu vou estar doando um gift card de 50 reais pra você estar gastando aqui também ó, e aproveitando esse bônus de 100% de recarga de diamante vai até 100%, então compartilha esse vídeo pra todo mundo, bora bater recorde de like aí e no decorrer do vídeo eu vou lançar mais um sorteio pra vocês, não sai do vídeo e já compartilha aí tropa, bora lá realizar o sonho desse moleque muito humilde, então já vou estar vindo aqui comprar os diamantes e eu quero saber quem vai ser o próximo aí que eu vou estar gemando, bora clicar aqui ó eu gastei um gift card de 100 e mais um de 30 reais, vamos ver se a gente pega pelo menos 5 mil dimas já vamos vir aqui então ó, recarga acumulativa, coletar os tiquete e diamantes eita doidão, se liga só mano, 5.400 é muito diamante já vamos vir aqui no evento de recarga acumulativa, ah não, no evento de recarga pegar esse token, mais uma pedra da evolução aí, vem uma estrela e tropa, será que eu vou conseguir pegar o punho de gelo aí pro moleque ficar muito mais insano já vamos vir de cara aqui então família, pra ninguém mais chamar ele de boot aí já vamos comprar o personagem aloque aí, pra ele ficar insanamente insano se liga só, já vamos pegar aquele desconto aí de 100 diamantes saiu por 499 dimas, o aloque não pode faltar todo mundo pede e já deixa o like aí, quem gosta do personagem aloque já vamos vir aqui tropinha, quer ver ó vou mostrar pra vocês que tá com um bônus muito bom, aliás com um desconto muito bom aqui ó mano do céu, nesses pacotes, deixa eu conferir aqui se ainda tá eita doidão, esse aqui ele já tem, bora pegar aqui o pacote do Neolítico esse pacote aí é topzera demais, já vamos pegar será que a gente pega 8 pacotes de skin pra ele? se liga só doidão, contem comigo aí dois pacotes já foram pegos caraca mano, a conta do moleque vai ficar muito braba já vamos vir aqui ó, dragão dourado também, é insano esse pacote ó, já foram 3 e família, não se esquece de deixar o like aí pra tá fortalecendo cadê mano, já vamos pegar esse aqui bora lá, vou pegar o elemental também eita mano, acho até que eu já me perdi nas contas se não me engano foram 4 ou 5 pacotes bora pegar o elemental também caraca doidão se liga só tá, aqui os pacotes já foram já peguei o aloque então vamos vir de cara aqui ó nesse evento Feira Natalina porque eu vou tá zerando todo esse evento aí bora comprar o passe pra ele também caraca mano, já vamos vir aqui ó e tropinha, se liga só vou usar da melhor forma aqui esse cartão de desconto peguei as caixinhas bora pegar aí 85% de desconto já vou pegar o dino aí pro moleque também ó saiu por 300 diamantes mais 3 tickets da incubadora esse emote do café da tarde agora ele vai tirar muita onda aí com uma conta super gemada doidão, ninguém vai chamar mais ele de boot aqui no Free Fire quer ver ó esses aqui a gente vai deixar tá de boas bora vir pro próximo já vamos pegar esse ticket aqui ó não, vamos fazer o seguinte vamos pegar essas caixinhas beleza bora pegar o desconto 90% de desconto já vou tá vindo aqui ó comprar o pacote chefe da máfia que é muito brabo também eita mano, se liga só duque mariposa e bora pegar o passe também caraca mano se liga só a gente já vai coletar tudo do passe aí ó bora pegar a skin da panela aqui ó esse ticket do arma royale eu não vou tá pegando tropa beleza vamos vir aqui pro próximo depois a gente volta aí nessa feira natalina mano bora pegar esse ticket aqui do diamante royale já vamos pegar aqui o máximo de desconto que acho que é 90 não, foi pra 85 bora pegar o pacote do zapudo essa parede de gel aí muralha imperial pacote moda da praia tropa eu acho que já fechou 10 pacotes de skin mano contem comigo aí doidão bora pegar essas caixas já peguei a jaqueta rosa pra fazer aquelas combinações insana e aqui mano só sobrou a mochila e o emote remelexo já zeramos o evento aí feira natalina e só quem estiver assistindo o vídeo até aqui é muito humilde aí já deixa o like compartilha no final do vídeo aí pra gente bater essa meta rapidão de 10 mil like e ter o ganhador do gift card logo mais eu já vou lançar o sorteio pra vocês vão gostar demais mano tá aqui as caixinhas se liga soltando de pacote do que mariposa zapudo rua da praia chefe da máfia neolítico esse aqui é vermelho quente princesa persa elemental e dragão dourado foram 9 pacotes de skin mas agora já vou fazer o seguinte tropinha vamos vir aqui ó coletar os emblemas do passe bora lá doidão se liga só mano quantos emblemas ele vai ficar acho que vai ficar aí com quase 250 emblemas joga muito e tropa já vou fazer o seguinte ó comentem aqui embaixo o que vocês gostariam de ter no Free Fire quantos por cento vocês pegaram aqui no evento de bônus de recarga se foi 70 80, 90, 100% que eu vou estar escolhendo o comentário da pessoa que mais compartilhar esse vídeo aqui pra fazer o vídeo de amanhã gastando 5 mil diamantes também então quem quer ser o próximo compartilha muito aí e comenta aqui embaixo se liga só mano bora coletar tudo então eita porque eu cliquei mais emblemas mano se a gente já tá com 250 é muito emblema ele joga muito aí por tá com muito emblema mesmo bora lá peguei skin da machete banner avatar skin feminina mais uma pra coleção eita doidão e agora skin da arma tropinha esse passe tá muito top eu consegui aí já completar na minha conta quem tiver bastante emblemas aí tipo mais de 200 pode me mandar o print lá no instagram meu insta tá aqui na descrição que eu posso tá comprando pra vocês aí o passe beleza mano ó peguei a prancha topzera pedra da evolução caixa de loot e agora eu acho que vem skin ah sim skin masculina aí do passe mais as caixinhas não vou abrir agora se liga só tenho 2 mil diamantes ainda pra gastar na conta mano deixa eu ver aqui ó se tem alguma coisa pra mim pegar aqui galera nesses eventos aqui mano tipo sábado vai ter os cartões de sala personalizados aí pra gente tá pegando bora vir então nesse evento aqui ó caça os prêmios eu vou tentar pegar o punho de gelo mais o pacote principal com até mil diamantes se vir um punho de gelo já tá topzera beleza se liga só ele já gastou um pouco de diamante aqui ó conseguiu 2 cristal e foi só com os dimas lá do lobby bora lá doidão mano a conta do moleque tá muito insana já pegamos um cristal deixem muito like aí pra dar sorte mano bora lá caraca mano mais um cristal eu acho que ajuda de vocês deixando like família tomara que venha o punho de gelo pra essa conta ficar insana ninguém mais vai tirar onda com ele e chamar de boot aí pra não ter gastado diamantes mano vai ficar gemadão mesmo bora lá doidão eita mano tem que vir aí punho de gelo mano bora jogar uma de 1 se por acaso um de vocês aí conseguiu punho de gelo com 9 diamantes comenta aqui embaixo eu quero saber quem é o sortudo mano aqui eu vou fazer o seguinte ó vou escolher tudo vamos trocar aqui tem que vir mano tem que vir cristal e tem que vir punho de gelo bora doidão se liga só ah não aqui tá de boas ainda bora jogar mais algumas bora 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 tem que vir punho de gelo doidão tomara que a gente não gaste muito diamantes e venha rapidão ó por enquanto é só caixinhas caixas cartão aí de airdrop caraca doidão será que vai vir mano eu quero punho de gelo família deseja sorte aí deixa o like pra que eu consiga pegar o punho de gelo aí pro moleque ficar muito mais insano aqui só cartão por enquanto caraca mano já foram 700 diamantes e por enquanto nada ainda bora mandar esses aqui pro cofre vamos selecionar tudo eita doidão mandar umas caixinhas aqui a gente vai tá abrindo lá no cofre e galera essas caixas aqui é incrível que é difícil de vir uma skin de arma bora mandar pro cofre beleza o restante vamos trocar aqui mano tem que vir agora punho de gelo mano já veio aí tropa vocês viram aí punhos de gelo mandei aqui pro cofre caraca doidão já vamos vir aqui ó se liga só o moleque já tá muito brabo vem aqui em punhos eita doidão quem vai ser o próximo aí pra mim tá gemando e pegando punhos de gelo já comenta aqui embaixo e compartilha muito o vídeo aí que a gente precisa bater essa meta de like cadê doidão bora vem aqui até conferir se tá gravando tá de boas se liga só já vamos fazer o seguinte galera vamos jogar aqui ó a gente precisa só de mais um cristal beleza então a gente vai deixar chegar a 1k de diamantes pra gente jogar no outro evento saiu um evento novo aí eu nem olhei ainda galera bora lá vamos tentar pegar o cristal aqui e jogar a última trocar tudo isso aqui pelo cristal será que vem mano não vê ainda eu acho que eu vou desistir desse aqui galera se liga só e tá muito difícil bora jogar mais duas então mano do céu cadê o cristal foi foi a última aí tá de boas já pegamos o punho de gelo então não vamos esquentar muito se liga só bora escolher tudo aqui tá de boas bora coletar aqui pacote pinguina o emote provocador confirmei mano emote provocador sobrou 900 diamantes o que que eu vou fazer com esses diamantes vou tá jogando aqui no novo evento que é o prova da bexiga caraca mano nem sei qual é que é desse evento aí comenta aqui embaixo se vocês tiverem alguma dica pra mim mano não tenho noção nenhuma tropa nenhuma bora aqui ó bora jogar aqui então rapidão mano nem sei o que que eu tô fazendo já joguei só deu uma bexiga dourada bora tá jogando aqui tropa eu acho que tipo assim vai jogando vai estourando os balão e vai vindo aí ó veio um tênisão swift doidão muito brabo vamos tentar pegar aquele pacote lá mano veio uma caixinha aí beleza eu acho que eu preciso de mais um um balão aí pra pegar alguma coisa doidão aqui não veio nada praticamente bora resgatar aqui na loja então com um balão o que que eu faço mano preciso de 15 balão pra pegar um pacote lá caraca doidão bora estourar os balão aí família cada vez tá mais difícil mano por que que tá por que que tá caro mano ah veio o emote buiá se liga só vamos ver aqui os prêmios prêmios especiais mano do céu olha só pra tanto que foi mano valor bora ver se a gente troca aqui já peguei o emote buiá se liga só doidão bora pegar essas caixas aqui vou jogar a última vez aqui tropa é a última vez que vai dar pra jogar mano eu não tava ligado nesse evento aqui ó o que que veio mano vem só a skin da SKS não consegui pegar nada aí de topzera só o emote do buiá e se liga só mano já vamos vir aqui em coleção colocar o emote insano pra ele aí ó fica brabo demais esse aqui já pegamos o emote do buiá tá aqui brabo demais mano eita doidão se liga só bora vir aqui na loja comprar mais umas caixinhas eita mano essas caixas aqui tão no desconto tá valendo muito a pena bora quantos diamantes sobrou aí vamos pegar mais quatro dessas caixas se liga só agora eu vou tá vindo aí no cofre e bora abrir tudo que a gente já tem na conta do moleque podia vir aí o cubo mágico seria muita sorte uma máscara permanente não bora abrir todas essas caixas aí podia vir o pacote do velho rabugento mano terei muita sorte também não veio uma skin de carro será que vem agora não veio também tá de boas uma skin do jest aqui mano podia vir o pacote do dragão dourado e agora será que veio veio uma parte da skin feminina e só a bota aí jaqueta patrocinador muito top e bora aí tentar pegar a prancha surfando no dinheiro aqui ou a P90 mano o que que veio agora mano já veio aí a P90 plano bermuda muito top mais uma skin do carro também eita doidão já tá ficando insano restante aí das caixinhas eu vou deixar ele abrir se liga soltando de pacote a gente já pegou família muito pacote de skin e agora ninguém vai mais chamar ele de boot aqui no Free Fire mano com certeza ele tá muito gemado se liga só eita doidão é muito pacote mano não sei nem qual vai ser a combinação que eu vou fazer agora na conta dele mas vamos dar uma olhada aqui skin feminina do passe skin masculina também zapudo duque mariposa eita mano se liga só bora fazer aquela combinação então vou ter que escolher aqui galera já vamos deixar ele no naipe caraca mano se liga só doidão o tanto de skin a gente pegou vou fazer uma combinação aqui top nele se liga só vamos deixar essa aqui mesmo tênisão swift caraca mano as canelinhas dele ficou finas ficou doido então galera se liga só bora vir aqui no sorte royale tentar pegar mais uma skin e se liga só eu acho que eu já vou conseguir pegar uma skin aí da incubadora mano do céu eu tenho 5 5 pedras da evolução então já vamos vir aqui tem mais alguns tickets são 8 tickets será que veio mano veio projeto tropinha podia vir mais uma pedra aí aí sim doidão vem mais uma pedra só isso que eu quero mano aí eu já pego outro pacote mas tá de boas tropas se liga só bora vir aqui nessa aqui 3 em 1 bem rapidão pegar mais um pacote brabo pra ele bora pegar esse aqui caraca mano o moleque tá insanamente insano vocês viram aí eu vou abrir esse pacote também ao total acho que deu umas 12 skins bora vir aqui ó no diamante royale também eu vou tentar a sorte aí de pegar essa skin mano bora ver se vem vamos jogar aqui rapidão esse stick caraca mano muita sorte deu pra deixar a conta do moleque muito gemada e era isso já conseguimos aí jogar o vídeo de hoje vai ficando por aqui espero muito que vocês tenham gostado compartilhem pra todo mundo se liga só o emote do boiá muito top que a gente pegou pra ele e aí será que ficou gemado o que vocês acham comentem aqui embaixo será que alguém vai tirar onda com ele agora mano ele ficou muito top eu curti demais quem gostou também deixa o like se bater 10 mil likes eu dou um gift card de 50 reais e também vou estar escolhendo aí um comentário da pessoa que mais compartilhar esse vídeo pra mim fazer o próximo de amanhã gastando 5 mil diamantes beleza compartilha compartilha fiquem com esse vídeo que tá na tela e até o vídeo de amanhã falou fui